Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Chega uma notícia agora de última hora, envolvendo o querido cantor Sidney Magal. Após internação às pressas e boletim médico sem muitas informações, coube ao filho fazer a triste confirmação sobre o estado de saúde do pai. E uma informação que até agora não tinha sido revelada, acaba de vazar na mídia, gerando aí muito mais preocupação sobre como está o cantor. E todos os detalhes do que está acontecendo nós já vamos te contar. Antes, só um recado bem rapidinho. Aproveite para se inscrever aqui no canal, ative as notificações, deixe seu like. Você gasta apenas alguns segundinhos para fazer isso, mas nos ajuda muito aqui no canal, no nosso trabalho. Toda a nossa gratidão a você por esse apoio. Vamos para a notícia? Então, gente! Como você provavelmente tem acompanhado aí pelos grandes portais de notícias e até aqui pelo canal, o cantor Sidney Magal passou mal durante uma apresentação no interior de São Paulo. Até ontem, publicamos um vídeo sobre o assunto aqui no canal, porque os fãs estão muito preocupados com o cantor. O que o pessoal mais se perguntava é por que o artista ainda está internado. Por que o boletim médico deu informações tão rasas? Por que os médicos têm mantido essa decisão extremada em relação à internação do cantor? Será que alguma coisa não foi revelada? Bom, pelo jeito, gente, a situação foi muito mais séria do que um simples pico de pressão alta, até porque o artista já havia confirmado que convive com a hipertensão há anos e com certeza faz uso de remédios para controlar essas oscilações. Pelo jeito que a situação tem sido conduzida, muito mais coisas estão sendo investigadas sim. Ele foi internado no interior logo após o show e no dia seguinte transferido para o H-Core em São Paulo. E continua por lá, sem previsão de alta. Pois agora, o filho faz um comunicado que surpreendeu, que chocou mesmo os fãs que estavam mais despreocupados. Ele, através de uma entrevista, contou que seu pai está internado na UTI do Hospital do Coração, na unidade de terapia intensiva. Gente, até então imaginávamos que a situação era séria, mas não tão séria. Pois sabemos que essa ala do hospital é destinada a pacientes graves, que por algum motivo, correm um certo risco, e precisam ser monitorados intensamente. Pois é isso. A situação é séria sim, e o cantor está nessa situação agora. Graças a Deus Rodrigo, filho do cantor, também fez uma revelação muito boa. Ao que parece, a situação de Magal está melhorando, e pode ser que ele saia da UTI em breve. Ele segue estável, provavelmente, será liberado da UTI amanhã, mas segue em observação, e ainda estão controlando a pressão, declarou Rodrigo ao extra. Ah gente, ainda bem, não é mesmo? Mas sabíamos, estávamos desconfiando mesmo que era algo mais sério que estava acontecendo. Pois é, o filho veio, e acabou confirmando nossas suspeitas. Bom, estamos aqui na torcida pela pronta recuperação do cantor, para que ele possa voltar para casa bem. E qualquer novidade sobre o estado de saúde do artista, nós informaremos aqui. Por isso, não deixe de se inscrever. Até a próxima.